O Coimbra E dos amores que eu lá tive O Coimbra, o Mondego E dos amores que eu lá tive Cá em Ternal e o Andaceu Quem te dá a amar não vivo Quem te dá a amar não vivo Anda cego Quem te dá a amar não vivo Música Foi Coimbra Os meus amores A sombra da minha capa Deu no chão Abriu em flores A sombra da minha capa Deu no chão Abriu em flores A sombra da minha capa O Coimbra O Coimbra O Mondego E dos amores que eu lá tive O Coimbra 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 E dos amores que eu lá tive. Quem te não viu, anda cego. Quem te não ama, não vive. Quem te não viu, anda cego. Quem te não ama, não vive.